Vai! Vai! Não larguei, vamos agora mano! 3% 3% 3% Mano, se perdermos o round Eu vou caçar esse gajo mano Nós defusemos a bomba Agora eu cheio do game louco Mano, eu juro que ia caçar esse homem mano Mas eu não ia ver Camper! Isto é um Camper Tem aqui Viram? Boa! Peguei o meu Calma gente, precisa dessa raiva toda A 3 no mesmo lugar não vai dar certo Não Boa! Boa! Não é meu garoto, meu cria né? Tem que ensinar a jogar Foi meu, meu Deus! Não estou nada Segura esses caras fortes Do lado Do lado Do lado Do lado Quanto não ouviu Do lado Defend o flash Não é meu Deus Não é meu Deus Não é meu Deus Fica bravo só que daqui Mais delicado Tem um fone pro bicho Tem um fone pro bicho Ele tá de boa Tô de boa hoje É, é Cotocagem só que Tá bravo só que Calmo Osuatório Sabe o que é que a gente descobriu ai? Tem um próximo cotocagem Cotocagem Tão pulando até Não tava lá Boa! Aquele ali Aquele ali virou estatística Olha, tô tudo na rua Tá subindo a rua aí, ó Boa! Boa! Defendemos bem Defendemos bem Defendemos bem Ah, vou pro outro lado Controle Pera aí Tem comigo Meio da feira Meio da feira Tá meio esquerdo Peguei Eu tô com a janela Muito feliz Mas um dia vai chegar mesmo Um dia vai chegar Eu posso dizer cinquenta mil mais Tem comigo Tem comigo Tem comigo Ah, que pinada Olha a pinada Ai Tá Tá vindo mesmo Não, mas tem um bagulho azul aqui ainda Tem certeza? Tem outro aqui Tem outro aqui Enemy team eliminado Mission accomplished Vamo caralho! Quase um clutch! Obrigado a cada um de vocês que tá vendo essa saga no ar face Ai, destroyed play Vamo lá! Desativa essa merda! Desativa! Diz que foi o engenheiro Desativar a bomba! Tem um engenheiro e tem um fuzileiro! Por que que o bendito engenheiro não foi o idiota que foi fuzileiro? Desarmar a bomba! Quer dizer Fuzilar a bomba Desarmar! Nossa mano! Manoel é o nome da minha irmã Headshot Peguei sem enxergar Eles vão vindo a 1 Eu acho que eles vão acabar vindo a 1 Tem que ser mais espalhado pessoal